Pare agora mesmo de viver o amanhã. Ele nem sequer ocorreu ainda. É claro que devemos nos organizar para o futuro, mas não devemos vivê-lo como se já fosse realidade. É no presente que vivemos e traçamos nossos objetivos. É no presente que conhecemos as pessoas e descobrimos coisas novas. Que tal então viver um dia de cada vez? Façamos isso que teremos forças para enfrentar tudo o que vier pela frente. Viver no futuro é sofrer por antecipação. O medo em relação ao amanhã tem ligação direta com a ansiedade, um dos males que acometem o homem contemporâneo. A impressão que temos hoje é que a ansiedade das pessoas ultrapassou todos os limites, não é mesmo? Isso se deve ao número excessivo de escolhas que temos de fazer e à enorme quantidade de dados com que temos de lidar. A tecnologia demais, informações demais, opções demais, tudo muda rápido demais. E temos problemas demais para resolver e decisões demais para tomar. Você sabia que qualquer criança na faixa de 7 anos de idade tem hoje mais informações do que tinha o imperador de Roma no auge do império? Tamanha disponibilidade de conhecimento tem seu preço, que desencadeia em nós, o que o doutor Augusto Cury chamou de síndrome do pensamento acelerado. A síndrome é extremamente comum entre os homens e mulheres do nosso tempo e nos leva a sofrer com insônia e perda de capacidade de concentração. Entre outros males relatados com frequência nos consultórios médicos, as pessoas estão cada vez mais inquietas, desatentas e ansiosas. Não conseguem permanecer de mente presente nem mesmo em conversas à mesa de jantar. Quem se perde em meio aos próprios medos e não consegue viver o presente, gasta muita energia e é de forma irresponsável. São pessoas doentes, incapazes de curtir a companhia de um parente, de aprazer-se com uma boa música, de rir de uma piada, de deliciar-se com uma boa leitura. Honestamente, isso me preocupa, e muito. Quem é especialista no assunto está convencido de que não é possível eliminar esse novo mal do século. Mas é categórico afirmar que podemos, sim, gerenciá-lo, desde que não sejamos escravos dos pensamentos e não fiquemos ruminando o passado ou antecipando o futuro. Você e eu precisamos entender que não há como evitar alguns sofrimentos. Digamos, precisamos passar por eles para compreender melhor a vida e aprender algumas lições. Perdas, fracassos, desapontamentos, dores, tudo faz parte do nosso processo de evolução. Para controlar a ansiedade, procuro manter a mente aberta e alerta. Pronto para experimentar os fatos, os acontecimentos, as ocasiões, os imprevistos, as novidades. O que der e vier. Treino o meu cérebro diariamente para que não se ocupe em prever algo que talvez nunca aconteça. Certa vez ouvi de um amigo. Você tem de fazer tudo o que é possível no presente, dar o seu melhor, organizar e planejar para o futuro, vislumbrar possibilidades, mas não se consumir projetando infinitos cenários. Pode acontecer de tudo, inclusive nada. Ele tinha razão. Já sofri muito por algo que eu achava que aconteceria, mas nunca ocorreu. Já me peguei imaginando cenários dez vezes piores do que a realidade que se mostrou, e imaginei exatamente o que ocorria, e assim, pude solucionar o problema que tão logo se consumou. Não entenda meus conselhos como se fosse para você deixar de planejar o seu futuro. Eu seria a última pessoa a dar um conselho como esse. Refiro-me à certeza de que cada um de nós tem no coração de que tudo o que esperamos se realizará no momento certo, desde que nos apanhemos. A fé vai munir você da força necessária para lidar melhor com a ansiedade. Você achará meios para neutralizar o medo que consome quem é apegado demais ao futuro. Alimente a coragem que há dentro de você e siga em frente. A vida nunca é previsível. Nem há para ela uma fórmula matemática perfeita. Particularmente, demorei para aceitar isso. Mas essa verdade fez de mim um homem melhor e mais focado. Seja generoso com o seu futuro e dedique nada menos que 100% de si mesmo ao seu presente. É nele que você está se preparando para conquistar o seu grande objetivo. Vamos em frente sempre, desenvolvendo habilidades para lidar com as inevitáveis perdas e frustrações. Sigamos evoluindo até nos tornarmos verdadeiros gestores do nosso destino. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo motivacional gratuito? Faça parte do nosso grupo oficial do Telegram. Clique no primeiro link da descrição e tenha acesso imediato a conteúdos exclusivos de motivação, mentalidade e riqueza que vão te ajudar a criar uma vida extraordinária. Te aguardo lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto